E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas primeiras impressões sobre esse cubo aqui, o Rubik's Impossível. Então hoje vamos tirar da caixa esse cubo aqui, o Rubik's Impossível, ou em inglês Rubik's Impossible. Vou mostrar o que vem da caixa aqui, como é que ele é, vou mostrar também as cores dele que mudam, né? Dependendo do ângulo, e também falar minhas primeiras impressões sobre o cubo no geral. Eu quero avisar que esse cubo já foi aberto uma vez, porque é muito legal, a gente não conseguiu aqui em casa aguentar isso, e abrimos o cubo. E ele também já foi resolvido, então se você quer ver o vídeo de eu resolvendo esse cubo aqui, deixe aqui nos comentários, fale o que você quer ver esse vídeo de uma solve desse cubo. Apesar de eu ter comprado esse cubo, ele não é meu, foi um presente pro meu pai, que fez aniversário dia 30 de dezembro, então ele vai aparecer pouco aqui no canal. Mas mesmo assim, eu decidi fazer esses vídeos aqui pra vocês, um vídeo de unboxing, um vídeo de resolução, né? Uma solve desse cubo aqui, quem sabe um tutorial. Então eu já vou abrir ele, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque ajuda bastante o canal. E também se você não quer perder nenhum vídeo aqui do canal, clica no sininho, que fica do lado do botão inscrito. E coloca em todas, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e não vai perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos abrir aqui. Eu escolhi abrir por baixo, porque eu achei o jeito mais seguro de preservar a caixinha dele. E aqui tem esse papelão, que eu consigo puxar. É bem legal o jeito que ele abre, ele abre todo esse conjunto aqui. A caixa vem um pouco amassada, porque, né, correios, mas esse é o de menos, o que importa é que o cubo vem inteiro. Então, vamos abrir aqui. E aqui está o cubo. E, gente, pegando nele é muito legal, porque você vai mexendo e tudo muda. É muito legal, gente. Muito legal de mexer. Então, rapidamente aqui, lado amarelo, lado vermelho, lado azul, lado laranja, lado verde. E o branco, que é o piorzinho que tem, não fica totalmente branco, mas fazer o que, né? Nesse momento aqui do vídeo eu esqueci de falar, mas eu peguei o outro Rubik's, o meu Rubik's normal que eu tenho, aquele que eu já tenho faz 5 anos, só pra comparar um pouquinho. E eu fiquei meio em dúvida, não soubeu certo, se esse Rubik's que eu tenho é a mesma versão do Rubik's Impossible. Se eles são o mesmo cubo internamente. Esse daqui, ele tem um giro um pouco mais suave e um pouco menos travado, na verdade. Esse aqui já tem um giro um pouco mais travado, mais barulhento. E não tão suave. Mas mesmo assim, ele não é igual um cubo de 1.99, que fica travando a cada giro. Ele até que dá pra girar relativamente bem. É bem fácil de identificar as cores, porém quando você monta o lado, alguns lados não ficam totalmente certos. Por exemplo, o laranja e o branco. Pode ver que aqui fica um pouco avermelhado, um pouco azulado, esverdeado em algumas peças, né? Mas outras cores como o verde, o azul e o vermelho, ficam muito bonitas e bem certinhas. Resolver ele pode parecer não tão difícil, mas acredita em mim, é muito complicado mesmo. Ainda mais quando o cubo tá todo embaralhado. Quando você monta a primeira camada, pelo menos, já fica um pouco mais fácil, porque as possibilidades de peças ficam bem reduzidas, né? Tem bem menos peças pra você identificar. Mas quando tá o cubo inteiro misturado, fica muito difícil. É legal ressaltar que tem algumas peças que não mudam de cor. Como por exemplo, esse amarelo aqui. Não muda de cor. E esse branco. Os centros também não mudam de cor. Você pode ver aqui que todos os centros ficam sempre da mesma cor. E também, todo lado tem pelo menos uma peça que não muda de cor. Laranja aqui tem essa. O verde tem duas. Vermelho tem duas também. Azul tem essa. Branco tem essa e essa. E o amarelo tem essa. Então isso acaba facilitando um pouco, ou deixando menos difícil, né? Porque se não tivesse as peças que ficam fixas, que não mudam de cor, pode ter certeza que ia ser bem mais difícil. Segundo a caixa, tem duas possibilidades de resolução. Aqui tá um pouco difícil de mostrar. Assim, acho que fica melhor. Pra quem quiser ler, pode ler aqui. Aqui tá falando que tem dicas, guia de solução e vídeos no site do Rubik's.com. Mas eu entrei nesse site e não achei nada relacionado ao Rubik's Impossible. Talvez seja só do 3x3 normal mesmo. Não tenha nada a ver com o Rubik's Impossible. Aqui tá falando que tem duas maneiras de resolver. E eu percebi que essas duas peças, elas têm o azul e o vermelho. Então elas poderiam vir pra cá e assim formar uma possível segunda solução. Mas isso eu não consegui fazer. Então pra mim só tem uma solução. Eu só consegui fazer uma das soluções. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo. Só pra mostrar o cubo e falar minhas primeiras impressões. Eu gostei demais desse cubo. Muito legal. Bem divertido de resolver. Apesar de demorar bastante e ser muito complexo. Se vocês quiserem um vídeo de eu resolvendo esse cubo, um vídeo de solve. Comente aqui que eu posso fazer. Mas então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus